E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, finalmente, do Punch Club, que eu enrolo tantas vezes pra trazer, né? Esse vídeo aqui não está sendo gravado da live, né? Então não teve live pra esse vídeo aqui, é só mais um vídeo de Punch Club. É o seguinte, neste exato momento estamos em quarto na liga, a nossa próxima luta é contra o Hulk Hogan, né? Contra o Kulk Kogan. E a gente precisa vencer ele pra ir pra próxima etapa e enfrentar o Ryu e o Ken. Ou no caso, o Ryu e o Ken, ou o Ryo e o Ken, né? Então beleza, que etapa que estamos aqui no jogo? Eu preciso treinar, certo? Eu tô ganhando 10 de fama por dia e se não me engano falta 2 de fama, é isso? Falta 10 de fama, então amanhã eu já vou poder desafiar o Hulk Hogan, só que se eu perder o tomo no cu, então eu vou evitar perder essa luta, certo? Eu tô com fome e tô apaixonado. Eu aprendi um esqueminha legal, que se eu consumir a comida da geladeira aqui da mansão, eles repõem o café. Então o que eu tô fazendo? Eu tô indo no mercado, comprando energético, volto, tomo energético e como a comida aqui da casa mesmo, tá? Tô usando ônibus, eu gasto muito pouco tempo com isso e muito pouco dinheiro. É bom sempre se manter apaixonado também nessa etapa do campeonato, pra que eu fique o mínimo possível com fome e cansado. Agora eu acabei de ficar com fome. Amanhã eu já posso batalhar com ele, porque eu vou ganhar mais 10 no final do dia de hoje. Só que antes de batalhar com ele, eu queria pegar 15, 15, 10. 15 de força, 15 de idade e 10 de stamina. Então ó, eu tenho 3 cafés aqui, então dá até beber um café e comer. Aí eu vou comer, primeiro a gente come o caviar, porque ele me deixa um pouco triste e as outras comidas me deixam feliz. Então tipo, aí eu vou lá e como um carneiro, sabe? Como eu consumi as coisas da geladeira agora, quando eu voltar, provavelmente vai ter mais... Mais café. Então eu vou até beber esse café, foda-se, caguei, vambora. Então galera, a parada é essa. Treinar, 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 acumulo dinheiro, acumulo fama e treino, 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 treino. De vez em quando eu vou ali dar uma chave com a Diana, a Adriana, acho que ela tá dando pro meu empresário, foda-se, caguei. O importante aqui é treinar e ganhar a luta. Nós somos o boxeador Workahot, a gente confia na Adriana. Pessoal, é o novo Mene, a Adriana bota chifre e não... Aliás, se você é uma rede de Photoshop, coloca o patifoque, né? Não o patifo, o patifoque corno. Me mandem o patifoque corno, eu quero o patifoque corno no meu Twitter. Mandem lá, arroba gamepatifo, o link tá aí no topo da descrição. Beleza, manos? Então vamos lá, continuar o nosso treino. Minha rotina de treino agora tá sendo bem equilibrada, porque eu quero manter o nível 15 da stamina e do vigor e da força, né? Ao mesmo tempo que eu quero pegar o máximo... Não, 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 treino errado, burro. É bom, tudo bem, é bom que pelo menos eu vou ganhar ali os 7 que eu preciso. Isso aqui dá uma treinadinha, cara, tecla. Eu mudei a câmera de lugar de novo. Eu acho que aqui ela atrapalha um pouco menos do que estando em outro canto qualquer da tela, né? Assim vocês conseguem ver bem o jogo, ao mesmo tempo que eu não atrapalho muito, né? Espero que vocês gostem da câmera colocada aqui. Não era pra estar fazendo isso, era pra estar treinando aqui. Meu treino tá saco, né? Saquinho, blum, blum, depois força e depois esteira, tá? Eu tô fazendo esse treino pra manter o nível 15, eu tô sempre ganhando um pouquinho também de cada um dos stats. E pra manter a stamina sempre subindo vigor, sempre subindo, tô com 7, velho. Mas eu acho que eu vou treinar mais um dia. O objetivo desse vídeo é a única e exclusivamente vencer o Hulk Hogan, tá? Eu não tô me preocupando com mais nada, essa é a grande verdade. Eu só preciso bater no Hulk Hogan. É bom que eu tô agora, eu aprendi como, eu aprendi esse esquema de comer a comida aqui na casa. Eu posso economizar dinheiro, né? E tempo indo lá no Apul. Mas o esquema do energético é muito bom. A essa altura do campeonato aqui em casa, acabe o café, eu vou lá, compro 7 energéticos, volto, bebo. E aí eu vou comendo as comidas do lado dele e ela vai repondo a comida e o café. E aí eu vou fazendo esse ciclo de café, energético e comida, que é tudo que um lutador saudável precisa. Café, energético e comida vagabunda. Beleza. Ó, como vocês veem, ó. Eu ganhei 103, perdi 75. Ganhei 200, perdi 135. E aí, no caso, a única coisa que eu realmente tomei o prejuízo ali foi no vigor, né? Então treinar um pouco mais. Eu não consigo acumular fama, né? Então não adianta eu ficar esperando, nem tentando ganhar mais. Agora realmente é só me preparar pra luta contra o Hulk Hogan. É a minha próxima etapa aqui do jogo. Vamos pegar o... Mano, eu precisava muito de 10 de vigor. Se pegar 15, 15, 10, eu acho que eu consigo bater nele. Lembrando que o Hulk Hogan, ele é bem forte, né? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui nele, ó. Ele tem 15, 10, 13, né? Então é um cara difícil de derrubar, é um cara difícil de vencer. Mas eu acho que dá. O pessoal me explicou o esquema do vigor na live, ao longo dos vídeos também. Que o vigor, na verdade, ele não é total de energia, mas sim consumo de energia. Quanto mais vigor eu tenho, menos energia eu consumo pra aplicar os meus golpes, certo? Então, isso ficou bem funcional. Beleza, deu fome. Agora vamos fazer aquele esqueminha lá. Vamos aqui na geladeira dos caras mesmo. Vamos ver se eles repuseram o café. Talvez sim. Eu acredito que sim, diga de passagem. Vamos ver. Repuseram, viu? O café. Então, beleza. Então a gente começa comendo dois caviar, dois peru, dois carneiro. Bebe uma jarra de café e vamos voltar pro treino. Tô full. Ah, não tô full não, velho. Pode beber mais café, amiga. Mais um café. Beleza. E vamos voltar pro treino agora. Tô com tudo cheio de novo. E aí continua essa rotina de treino maluca. O dia tá na metade. Eu vou focar um pouco na força, porque se eu perder mais, eu fico abaixo de 15. Depois eu preciso treinar agilidade pra não perder tanto. Olha o Jing Kong que travou aqui na tela. Ele ficou aparecendo o nome dele no ar aqui, ó. E esse easter egg aqui, Jing Kong nos pezinhos. Então vamos tentar treinar o máximo possível de força. Puta, eu tinha que ter me apaixonado. Mas tudo bem. Ih, ó. Eu vou perder agilidade se eu não treinar mais rápido aqui. Deu. Vamos lá. Treina aqui. Ia precisar muito pegar vigor, né? Mas eu acho que se eu continuar mantendo esse ritmo de treino, vai dar. Agora, puta, eu precisava muito ter me apaixonado. Não esperar acabar esse dia aqui treinando e eu vou lá me apaixonar pela Adrian. É bom quando vira o dia também, além de ganhar dinheiro, eu ganho também um pouquinho de fama, né? Eu ganhei 50 de dinheiro e 10 de fama. Cada 3 dias eu consigo dar um presente pra Adrian. Eu dou o presente e eu me apaixono. É tudo o que eu preciso. O pessoal, ó, Pati, não precisa dar presente. Você pode conversar. Mas conversar perde tempo. Eu não tenho como ficar perdendo tempo conversando com a mina. Aí, ó. Ficou bravo. Então ela não quer mais nada. Entendi, você tá certo. Prometo que eu vou me esforçar mais. Então a gente vem, faz um presente pra ela, paga 150, 3 dias de espera que já gera esse dinheiro. Ah, você é tão fofo, Pati Foque. Se apaixonar. Adrian, você é tão linda, fico tão feliz com você. A gente tá namorando mesmo? Parece que você não tem tempo para mim. Entendi, você tá certa. Prometo que eu vou me esforçar mais. Por sinal, tome esse colar de diamantes. Acredito que você vai gostar. Nossa, acontece isso mesmo. Você é muito fofo, obrigado. Ah, você é tão fofo. Adrian, você é tão linda. Fico tão feliz quando eu tô com você. Ah, seu fofo, eu também fico. Só espero que seja mais importante que suas lutas. Claro, vou sempre ter tempo para você. Apaixonado. O Pati Foque tá apaixonado. Na verdade, ele precisa comer menos e consome menos energia. Vamos pro treino, amigo. Então vamos lá. Eu vou treinar metade do meu dia de força. Não, um quarto do meu dia de força, um quarto do meu dia de agilidade. E depois o resto do dia, ó. Esteira show. Pegar um vigorzinho maroto. E agora a gente não come mais bifão show, né, mano? Ah, isso é bad. Adorava comer uns dois bifão show ali pra ficar pronto pro treino. Então, beleza. Beleza, agora, ó. Treininho de agilidade. Batendo o saquinho. Ele bate, rebate, 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 rebate. Rebola, rebola, rebola na minha mão. Ó, se liga. Agilidade subindo horrores ali. Horrores. Beleza, show. Recarreguei a agilidade. E agora, esteirinha. Então é isso. Um quarto do dia de força, um quarto do dia de agilidade. E meio dia treinando vigor, jovens. Cara, a gente tá muito perto de poder enfrentar o Hulk. Eu acho que, na moral, eu já aguento. Mas eu vou tentar ter certeza pegar 15, 15 e 10. Se eu ganhar, a gente foca pra vencer o Ryu e o Ken já. E eu acho que 15, 15 e 10 deve vencer o Ryu e o Ken também, né? A gente começa enfrentando o Ken e depois o Ryu. Quem? Quem que a gente enfrenta? Quem? 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 Nossa, que piada. Ah, entendedores entenderão. Soba o patifoque. Treina. Porque o treino é o caminho da vitória, amém. Isso aí, ó. Acabou, beleza. Cansou. Vamos lá. Agora ele cansou da esteira. Então, beleza. Um quarto do dia agora. Nem um quarto vai dar. Vai dar menos de um quarto ali porque vai virar o dia agora, ó. Perdi mais força do que ganhei. Ganhei mais de idade. Ganhei muito vigor, amigos. Então, vamos lá. Um quarto do dia. Bora. Fica isso aqui, ó. Um quarto do dia, pelo jeito, é suficiente pra manter o 15, né? Então, beleza. É muito difícil ganhar além do 15, pelo que eu percebi, assim. Até dá, mas eu teria que ter muito foco em um treino e perder os outros. No momento, não é a coisa mais inteligente a se fazer. É bom eu evitar levar porrada, né? Então, o sidestep é útil. É bom eu ter bons socos. É bom eu cansar o cara na estâmina. E é bom eu ter bastante... Ih, deu forte. Cacete. Vamos lá comer, mano. Vocês estão preparados? Eu estou ansioso pra luta, joias. Meu coração até tá com frio na barriga. Meu Deus. Então, vamos lá. Ele tá um pouco cansado. A gente vai comer um, dois, três, quatro. Uh! Já comi um outro ali. Comi um desse aqui. Bebe um cafezinho show. Outro cafezinho show. Nossa, o café não tá dando mais 50, não. Tá dando só 25. Que merda, hein? Beleza, tamo no grau. Bora treinar um pouquinho mais. Eu já treinei a parte de força, né? Eu tava treinando na agilidade agora. Na rebolada da bola ali. Depois, vigorzinho show. Pra ficar redondo. Não vai dar... Cara, 15, 15, 8. Talvez já dê. Mas eu não quero arriscar, mano. Eu não queria perder pro Hulk Hogan, galera. E a última vez que eu voltei com ele, eu tô na uma surra. Eu tava em live ainda. Se você não viu as lives, não aconteceu no azul. Ponto TV barra patife. Hoje não tem live, mas amanhã tem. Talvez de Punch Club. E aí, deixa eu avisar vocês que amam Punch Club. Eu também adoro esse joguinho. Mas, e que nem ontem, né? Ontem eu só vou contando pra vocês o que eu tenho de treino aqui. Eu tava em live. Tinha, mano, uns 10 amigos jogando Rainbow Six. E a galera ficou fludando. Punch Club. É uma das regras da live. Não existe jogo exatamente por isso. Porque foi bem chato mesmo. É bem desanimador, sabe? A gente tá aqui produzindo conteúdo e tal. E aí eu tava com meus amigos. A gente tava jogando. É um negócio mó diferente. Praticamente ninguém faz isso na internet. A gente junta com a galera lá, mano. A galera, o Bruninho Sossetti. A galera do DPP. Tava a Driz. Tava uma galera ontem jogando. Pessoal pedindo Punch Club e tal. Vai ter conteúdo de Punch Club. Mas tenham paciência. Vai ter. Na medida do possível. Eu sou o youtuber do Brasil. Que tá mais adiantado nesse jogo. Então relaxem, amiguinhos. Vocês são muito nervosos às vezes, né? Eu já treinei forte, já treinei tudo. Vamos treinar isso aqui que dá um pouquinho de vigor e agilidade, né? Então eu vou treinar nos dois. Isso é bom. Beleza. Bom, vamos lá. Mais um dia de treino. Um quarto do dia a gente vai treinar força. Um quarto do dia a gente vai treinar agilidade. E a outra metade do dia a gente vai treinar vigor na esteira. Esse é o caminho do campeão. E aí a gente vai se... Mano, eu tô quase inventando o Hulk Hogan. Talvez se eu pegar 15, 15 e 8 já dê. Já é aceitável 15, 15 e 8, né? Um quarto do dia passou. A gente vai pra agilidade. 15, 15 e 8 dá, hein, amigos? 15, 15 e 8 dá. Se eu caprichar, dá. Eu posso tomar anabolizantes também, né? É uma opção boa. Vamos ver se eu consigo pegar 8 de vigor. Eu acho que eu vou tomar anabolizantes. Os anabolizantes lá vão deixar fortinho, mano. Nem que seja só pra um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de vigor. Eu acho que ia ser bacana, né? Então, beleza. Vamos pegar o máximo de vigor. Eu acho que vai rolar, hein? Beleza. 8. Aí a gente vai lá na loja de esportes pra ver se eu consigo tomar um remedinho show pra me deixar bolado. Vamos lá, ó. Pegar a vermelha. Então, beleza. 17, 15 e 8. Eu vou pegar ainda a poção azul. Tá, vamos pra luta. Chega de abusar, né? Uh, caminho do orso. Sidestep. Isso aqui é o passo pro lado, né? Então o cara erra mais os golpes. Eu tô com sequência de jabs. Tá dando 32 de dano, enquanto o soco alto invertido dá 33. Sequência de jabs. É bom sequência de jabs, hein? Eu percante ponta. É bom que eu vou secar a energia do cara, né? Esse é o intuito. Será, amigos? Ah, galera. Olha, só porque eu aumentei um, o outro abaixou. Eu não sabia. Ok, só pode ficar com um negócio elevado por vez. Tá, eu tô com agilidade. Agilidade é bom. Pelo menos eu vou apoiar muito pouco. Nossa, que surra, velho. Me segura, jovens. Que porrada, amigo. Bati horrores no cara. Qual que é a próxima luta? Eu preciso de 1.800, velho. A próxima é o rio. Nossa, o rio é muito rápido, mas eu consigo, porque eu sou rápido pra cacete também. Eu precisava aproveitar o efeito que eu tenho. O Jindong, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra próxima luta, cara. Puta, nada que dá tanta fama, né? Eu aguento. Se eu fizer duas noites de festa, eu ganho. Eu acho que o filme é bom também. O meu personagem tá bem forte. Vamos aí, vamos enfrentar aqui o filme. Agora eu tô lutando contra ninjas. O último filme eu ganhei de piratas, nesse eu tô lutando contra ninjas. Isso aqui eu economizo tempo e eu ganho vantagem no treino, né, mano? Pô, mano, o ninja é muito rápido, tio. Eu não consegui bater no ninja, mano. Tá, os ninjas eu não consigo bater pelo jeito. Pior que, mano, eu tenho 750 de fama se eu for até a última luta. Eu vou arriscar, né? Na real, não adianta muito. Caraca, mano, o treino aqui precisa ser muito pesado, velho. Ainda bem que eu tô com agilidade alta. Pelo menos eu bato... Ah, ele começou a esquivar. Quando eu começo a esquivar, é uma merda. Já que eu também esquivei, hein? É um boxeador contra ninjas. Eu não levei um golpe desse ninja, brother. Puta, eu precisava muito ganhar, velho. Ai, meu Deus do céu. Boa, soquei, soquei. Ai, tomei um na... Ah, eles batem muito fraquinho, hein, os ninjas. Isso é bom. Agora que eu venho de... Nossa, arrebentei o ninja, velho. O boxeador contra ninjas, os ninjas não tem chance, mano. Se eu conseguir caprichar nisso aqui, eu consigo já ir pra próxima luta hoje. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Boa. Ai. Nossa, bati mais um ninja. Mano, tô batendo muito nos ninjas, tio. 400 de fama ainda não dá, não. Eu tenho que pegar 750 de fama. Não, vai faltar 200 de fama, velho. Não, eu preciso continuar. Ai, eu não queria. Eu queria parar, velho. Mas a gente tá batendo muito nos ninjas, velho. Ai, tomei, tomei. Não, não. Mano, é o último ninja, velho. Deu 60 de vida. Dá pra arriscar. Eu vou arriscar. Caguei. Ou é tudo ou é nada, amigo. Essa é a verdade. Pá! A gente já consegue... Nossa! Nossa! Nossa, é o seguinte, jovens. Uh! Eu já consigo lutar contra o Rio. O Rio, que na verdade é o Ken, né? É o seguinte, amigos. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Se você quer ver, vem aqui no canal amanhã, nessa mesma hora, nessa mesma hora. Que a gente vai jogar juntos essa bagaça. Tamo junto, molecada. É nóis. Um beijo na bunda. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.